Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Se você é novo, já se inscreva embaixo e já fortalece no like pra gente, beleza? Hoje, um videozinho de unboxing, né? Peguei algumas miniaturas. O contato do vendedor vai estar na descrição do vídeo pra vocês, tá? E vamos que vamos, sem enrolação. Já vamos começar a abrir aqui. Como vocês sabem, a minha metodologia de unboxing é o seguinte, eu vou abrir a caixa, tirar tudo da caixa e aí logo em seguida eu venho mostrando pra vocês detalhadamente, uma por uma, beleza? Aqui tem algumas miniaturas, escalas variadas que eu peguei, algumas pra negócio e outras pra coleção. Então vamos que vamos. Caixinha aí da Hot Wheels, mas não é só Hot Wheels, tá? Tem alguns... Acompanha o vídeo até o final, galera, pra vocês não perderem nada, beleza? E já fortalece no like, ativa as notificações aqui do canal pra sempre que tiver vídeo novo você ser avisado de vídeos novos aí. Bom, vamos lá. Caixinha aqui, bacana. Vou tirar aqui os plásticos bolha. Ó, é pouca coisa, tá? Não é muita coisa, mas tem algumas coisas bem legais, ó. Como eu falei, peguei algumas pra negócio, como essas na escala 1.43, que eu já vou mostrar pra vocês. Tá? Deixa eu tirar tudo aqui e aí logo em seguida, eu venho mostrando pra vocês uma por uma, ó. Bastante miniatura legal. Tem rodinhas, que eu já vou falar. Tem miniatura luz. Então vai acompanhando aí, fica até o final desse vídeo. Ó, vou tirar tudo aqui da caixa. E aí venho mostrando pra vocês uma por uma. Beleza? Então tá aqui, ó. Caixinha vazia. Deixa eu deixar ela ali no canto. Vamos lá, galera. Vamos começar com esse chevetinho. Olha só. Chevetinho aí, top. Miniatura aí da coleção Chevrolet Collection, né? Pra quem lembra aí, ó. Eu sei que muita gente gosta desse tipo de miniatura aqui no canal, né? Se você coleciona, deixa nos comentários aí. Já deixa a sua opinião, o que você tá achando aí do vídeo e vamos que vamos. Esse daqui, na escala 1.43, tá? Chevrolet Collection. Miniatura que eu peguei pra negócio, tá? Tava num preço bem bom, então eu não tinha como deixar passar. Lembrando que o contato do vendedor tá na descrição do vídeo pra vocês. Então vale a pena acompanhar lá que ele posta muita coisa todo dia, beleza? Então esse foi o primeiro. Vamos deixar ele ali de lado. Ó, vamos pro próximo. Continuando aqui ainda na escala 1.43, ó. Peguei esse outro aqui. Chevrolet Chevette Luxo 1973. Muito bonito. Miniatura muito bacana. Próxima. Escala também 1.43, tá? Ó. Bem detalhadozinho. Ó. Essa pintura tá linda. Então tá aí. Mais um aí na escala 1.43, tá? Vamos pro próximo. Ainda na escala 1.43, peguei esse outro chevetinho aqui também, ó. Chevrolet Chevette 1974, tá? Esse aqui já é um azul bem mais clarinho, ó. Um azul sólido aí, né? Uma pintura brilhante, tá? Bem bonito também. Escala 1.43, ó. As lanterninhas traseiras. Show, né, galera? Essas miniaturas eu peguei pra negócio, né? Então vai tudo pra negócio. Deixa de lado. Peguei essa daqui também. É aquela... É o chevette picape, né? Vamos dizer. Chevrolet Chevy 500 1983, ó. Ela é um azul marinho perolizado bem bonito. Olha aí que bacana. Tem a plaquinha amarela, as lanterninhas traseiras aí de acrílico, ó. Ali tem 1.6. E ali Chevrolet e tal. A tampinha da mala dela aí, ó. É uma picapezinha, né? A chevezinha, todo mundo conhece. Olha aí, ó. A outra lateralzinha dela aí. Tem ali na... No spoiler lateral ali, ó. Chevy 500 DL. Olha lá. Tá vendo? Então mais uma pra negócio. Aí peguei essa picapezinha aqui também. Essa é muito linda. Essa, na minha opinião, né? É a mais top dessa escala. Essa aqui, cara. A de picape, né? Tirar essa. Depois eu tiro. Chevrolet Marta Rocha, galera. 1956. Essa miniatura é muito linda. Tem até vídeos antigos dela aqui no canal, onde eu ensino a rebaixar, tá? Se você tem curiosidade, dá uma vasculhada no canal aí que você vai ver, tá? Então essa também é da Chevrolet Collection. Miniatura fantástica. Olha só. Ela é um verde bem bonito, com detalhinho branco, ó. Teto branco, para-choque. Faróis brancos. Essa rodinha, então, muito linda, né? Nem se fala. Então tá aí. Beleza? Agora, alguns... Algumas... Ó, algumas não. Essas duas, na verdade. Miniaturas Luzi, né? Que eu peguei. Deixa eu abrir aqui. Essas já são um pouco antigas, né, galera? Era da Hot Wheels, tá? Escala 164, né? São jipinhos aí, ó. Tem esse azul. Vou tirar aqui. Ó. Tem esse azul. Eu, na verdade, deixei passar, né? Na hora que lançou e tal. Deixei passar e aí resolvi pegar agora. Vocês sabem que eu sou muito fã de picapes e tal, né? Então, olha só. Bem detalhadinho. Só tem umas marquinhas no teto aqui. Ó, tem um stepzinho aqui na carroceria. A frente dele também, ó. Bem detalhada. Onde vai aquele cabo de aço pra guinchar, né? Então tá aí. Bacaninho o jipinho. E aí peguei um igual na cor vermelha, né? São... Ó. Variações de cores aí, ó. Tem um azul com branco e o vermelhinho com branco. Também bem top. Mesmo esquema, tá? O mesmo modelo. Deixa eu ver se aqui... Ó. É a Land Rover Série 3 Picape. Tá vendo aqui? Da Hot Wheels. Escalão 64. Beleza? Então tá aí. As duas... As duas variações, ó. O azul com branco e o vermelho com branco. A mesma coisa, só muda a cor. Tá? E eu não tinha esses dois, né? Deixei passar. Então acabei resolvendo pegar agora. Ó a traseirinha. Traseirinha tem a plaquinha da Hot Wheels escrita aqui. Quase não dá pra ver que é bem pequeno. Tá aí. Beleza? Vamos continuar que tem mais algumas coisas pra gente ver, ó. Essa picape que eu não tinha. Acabei pegando. Vocês sabem que eu sou fã de picapes, né? Então essa daqui, ó. É uma Ford Ranger Raptor, né? Olha só. Vamos abrir logo ela. Pra gente já... Já ver os detalhes. Já vai pro expositor ali. Olha só. Ela é um branco fosco. Bem bonito. Olha esse detalhe aqui da pintura. Como se tivesse craquelada, né? Olha que legal. Ela é branco fosca, né? Toda fosca com esses detalhes em preto brilhante. Ficou muito legal. Ford Performance. Escrito aqui. Rodinha até bacaninha. A base dela aí, ó. Ford Ranger Raptor, né? Então tá aí. Essa daqui eu não tinha. Acabei pegando ela aí. Aí peguei essa aqui também. Essa já é uma das últimas que saíram agora da Hot Wheels, né? É a Mazda Repo na cor... Um cinza meio azulado. Vamos abrir aqui pra gente ver. Ó. A temática aí da Urban Outlaw, né? Olha só. Numeração 52 aqui no teto. Ó. Ficou top, cara. Gostei, viu? Gostei, viu? Tá linda essa. Faixinha vermelha no pneu aí. Ficou bem legal. Essa Mazda Repo eu acho ela bem legalzinha, cara. Fica muito bonita essa miniatura. E eu gostei da cor, viu? É um azul meio cinza, sei lá. Bem brilhoso. Show de bola. A visão dela de cima aí, ó. Detalhe aqui no capô também, né? Bem legal, né, galera? Mais um picapezinho pra coleção. Aí peguei... Esse daqui. Aquele Mod Hold, né? Eu tenho ele e aquele cinza. O último que saiu. E agora lançaram esse. Né? É um tom de vermelho bem perolizado aí, ó. Olha só que bacana. Olha só. Eu acho muito massa esse estilo Hot Rod, né? Eu acho fera demais, cara. Olha os escapamentos aqui saindo na lateral. Aqui o detalhe dos caneco, ó. A janela dele, olha que top o design. A frente. Eu acho muito fera essa mini, velho. Esses estilos aqui, né? Tá? Mod Hold. Tá aí. Teto. Solar. Eu tenho aquele outro cinza que lançaram. Troquei as rodas dele. Botei pneuzinho de borracha e tal. Ficou top. De repente eu faço isso nesse daqui. Vamos ver. Show, né? Aí peguei essa Porsche Panamera Turbo S, né? Carro híbrido. Olha só que bacana. Vamos abrir também pra gente ver. Esse aqui também tá muito legal. Olha aí. Porsche Panamera. Essa aqui tem que trocar as rodas, na minha opinião. Fica mais legal. Essa rodinha não é muito... Tá até bacana a rodinha. Né? Destacou legal, mas... Olha os detalhes que bacana, galera. Porsche. Tá escrito aqui, ó. Aí tem a plaquinha Hot Wheels. Aqui tá escrito Panamera Turbo. Acho que é isso. É. Panamera Turbo S. Quase não dá pra ver. Muito pequeno, velho. Olha aí, ó. Bem aqui, ó. Tá aí, ó. Panamera Turbo S. A frente dela. Símbolozinho da Porsche aqui. Bem bacana. Também achei legal. E aí, pra finalizar o vídeo, peguei... Alguns joguinhos de rodas. Que você encontra lá também, lá com o Luiz, lá, tá? Do mundo das miniaturas. Contato, lembrando que tá na descrição. Mais uma vez, beleza? Olha só. Vamos mostrar uma por uma aqui. Começando com essa daqui. Todas as rodas são de 10 milímetros. O diâmetro dela, tá? Então, essa aqui, pra você customizar as suas miniaturas, fica muito legal. Todas com pneuzinho de borracha. E já vem com eixo também, tá? Tem vários vídeos aqui no canal. Eu falando sobre essas rodas, tal. Tá na playlist lá de Hot Wheels, tá? Então, tá aí, ó. Peguei esse modelinho dourado. Olha a estrelinha dourada aí. Pneuzinho com escrito Goodyear. Em branco. Bem legal. Peguei também esse modelo aqui, ó. Ela é toda raiada. Né? Uma rodinha branca. Ó. Pensa nessa miniatura com essa roda. Eu acho que ia ficar louco aí, ó. Mas eu não comprei pensando nisso, né? Mas olha só. Ia ficar bacana, né? Não sei. Peguei também esse modelo que eu acho muito lindo. Modelo de rodas aí, de bola, ó. Toda furadinha. Cara, essa roda eu acho top. Ainda vou ver em qual mini que eu vou colocar essas rodas. Vai acompanhando o vídeo e o canal aí. Já deixa as notificações ativadas. Pra vocês não perderem. E aí, peguei essa daqui. É uma rodinha que eu acho bem bacana também. Ela é fechadona, ó. Peguei ela na cor verde. E é isso, galera. Esse foi o vídeo pra vocês aí de hoje. Algumas coisinhas que chegaram. Mais um unboxing no canal. Espero que vocês tenham gostado. Já fortalece no like, tá? Se inscreva. Ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E até a próxima, galera. Um abraço a todos aí e valeu.